Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar. Que bom te encontrar aqui, programa Diálogo Especial. Rafael, aonde você está? Hoje o programa está sendo apresentado aqui direto do Centro de Espiritualidade Rainha da Paz. Estou aqui na parte externa da capela, quero desde já agradecer as irmãs da Congregação do Santo Nome de Maria. Estou aqui nesse jardim belíssimo, quem já veio aqui no Rainha da Paz sabe da maravilha que é toda essa estrutura. E hoje nós estamos aqui com muito carinho porque nós temos um convidado especial. Sabe quem é? É isso mesmo, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Ele que já foi o nosso arcebispo aqui na nossa Arquidiocese. É arcebispo emérito da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. É isso mesmo, a TV Evangelizar também tem um carinho muito grande pelo povo baiano. E que bom saber que você está aqui com a gente. Eu te convido, dentro de instantes nós vamos entrar aqui na capela, vamos encontrar Dom Murilo, vamos conversar com ele e bater aquele papo todo especial. Mas antes, para nós começarmos bem, nós vamos começar rezando por você, pela sua família, aqui na TV Evangelizar. Padre Reginaldo Manzotti, vamos rezar? Senhor, razão de nosso existir e ponto de chegada de toda nossa busca humana e existencial. Ó Deus, por intercessão de Santa Mônica e Santo Agostinho, dai-nos a graça da verdadeira conversão. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas, alcançaste de Deus a conversão de vosso filho e de vosso marido. Olhai para o meu coração amargurado. Eu coloco esta pessoa em particular, para que possa ser abençoada também com a conversão. Santa Mônica, que perseverou na oração e é um exemplo e modelo de mãe. Que vossas orações se juntem às minhas para comover o bom Deus, a fim de que ele, Deus, vive verdadeiro. Faça com que esta pessoa, por quem rezo, possa voltar ao bom caminho. Ó Deus, por intercessão de Santa Mônica, chame de volta a casa paterna este filho pródigo. Dai-me, ó Deus, por intercessão de Santa Mônica esta alegria e serei para sempre agradecido. Reze comigo, oremos. Ó Deus, consolador dos aflitos, saúde dos que em vós esperam. Que aceitaste misericordiosamente as piedosas lágrimas da bem-aventurada Mãe Mônica pela conversão do filho Agostinho e do marido Patrício. Concedei-nos pela vossa intercessão. Que choremos nossos próprios pecados e encontremos a indulgência de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, e rezemos um Pai Nosso, pedindo a nossa conversão e a conversão dos nossos familiares. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus recaia sobre todos. Abençoe a água pela efusão do Espírito Santo, a roupa dos enfermos, as fotos de família e a jornada de trabalho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Mônica, rogai a Deus por nós. Amém. Amém, Padre. Esse é um momento especial. A gente começa sempre em oração, rezando por você e pela sua família. Agora, eu te convido. Depois desta matéria, nós vamos entrar juntos. Vamos entrar aqui na capela das irmãs missionárias do Santo Nome de Maria, aqui no Centro de Espiritualidade Rainha da Paz. Quem vai estar nos esperando é ele, Dom Murilo Krieger. As textas desta matéria comigo e dentro de instantes, direto da capela, conversando com Dom Murilo. Presta atenção. Dez toneladas de alimentos foram recebidas pelo Santuário Diocesano São Frei Galvão, na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, distante 120 quilômetros da capital Belo Horizonte. A doação faz parte das 140 toneladas de alimentos arrecadadas na live das famílias, feita pelo padre Reginaldo Manzotti. As cestas básicas serão doadas para famílias em vulnerabilidade social, atendidas pelo Santuário, como também para instituições e comunidades em Divinópolis e em Itaúna. Padre Christian Shankar, reitor do Santuário Diocesano São Frei Galvão, fala da importância da caridade, do partilhar na evangelização. 763 cestas básicas que serão doadas para inúmeras instituições e famílias carentes. Me sinto muito feliz em fazer parte da obra Evangelizar, também na parte social. E saiba, evangelizar é preciso também pela nossa atitude. É isso mesmo, nós estamos aqui com muita alegria, hoje no Centro de Espiritualidade Rainha da Paz, aqui ao meu lado, o arcebispo emérito de Salvador, na Bahia, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Seja muito bem-vindo ao programa Diálogo aqui na TV Evangelizar. Boa tarde, Dom Murilo, boa tarde. Boa tarde, e boa tarde também a todos os amigos que nos acompanham através da TV Evangelizar, participando, assim, eu diria, da nossa conversa amiga. Dom Murilo, a sua visita aqui na cidade de Maringá tem uma missão especial. Qual é esta missão na qual o senhor veio aqui, novamente, matar a saudade desse povo tão querido da nossa arquidiocese, Dom Murilo? Eu recebi um convite, convite da Pastoral Presbiteral, para pregar um retiro. A gente sabe que ano passado, quase nenhuma diocese fez retiro presencial, por causa de toda a situação da pandemia. Esse retiro também tinha sido marcado por outra data, mas depois conseguimos nos acertar. E aqui, com os sacerdotes, eu encontrei três grupos. O primeiro grupo de padres, que já eram padres, quando eu cheguei aqui em 1997. Depois um grupo que eu acompanhei e ordenei, de 1997 a 2002. E o terceiro grupo, aqueles que foram ordenados depois de 2002. Portanto, mas todos eles imbuídos do mesmo ideal e todos me acolheram com muito carinho. E aí, a partir daí, estou refletindo com eles sobre temas que interessam diretamente a sua vida pessoal. Qual é o tema que o senhor está trabalhando, alguns elementos que o senhor está trabalhando aqui no Retiro do Clero? É a partir de uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, quando Marcos diz assim, Jesus chamou os que ele mesmo quis. Ele subiu a montanha, rezou, chamou os apóstolos para duas finalidades. A primeira, para ficarem com ele. A segunda, para enviá-los a evangelizar. Então, eu tenho insistido que antes de sair para evangelizar, o padre é aquele que é chamado a cultivar uma profunda amizade com Jesus. Uma amizade profunda porque nós não vamos anunciar uma doutrina, não vamos anunciar belos ensinamentos. Vamos anunciar uma pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré. Por causa dele, aceitamos sua doutrina e tudo aquilo que ele fez e ensinou. Mas, acima de tudo, no centro de nossa fé, há a pessoa de Jesus de Nazaré. Nisso que eu estou insistindo. Esta é a nossa conversa especial com Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Hoje é aqui, o programa especial direto do Centro de Espiritualidade Rainha da Paz. Nós temos a alegria de conversar aqui com Dom Murilo. Dom Murilo, o senhor se recorda de quantos padres o senhor ordenou quando esteve aqui na Arquidiocese de Maringá? Já me fizeram essa pergunta. Eu deveria ter verificado, mas, sinceramente, não o fiz. Não me lembrei. Porque eu tenho o registro, num livro próprio, de todas as ordenações que eu presidi. Mas, mais importante do que o número, é o fato de ter contribuído para a formação. Na verdade, os primeiros que eu ordenei são fruto do trabalho de quem me antecedeu, o Dom Jaime Luiz Coelho. Depois, também, vários que foram formados no meu tempo, acabaram sendo ordenados ou por Dom João Avis ou por Dom Anuar. Então, eu penso assim, vale na igreja aquilo que Paulo observa. Um planta, outro rega, outro colhe. Na verdade, é Deus que dá o crescimento. Somos apenas instrumentos, instrumentos úteis. Agora, eu acho sempre claro que há uma ligação entre o bispo e aquele que ele ordena. Eu vejo quantos padres, que às vezes eu nem estou lembrado na hora que eu ordenei, e me dizia, ah, Dom Murilo, o senhor que me ordenou. Isso dá uma satisfação de ter podido dar uma contribuição para a igreja através daqueles que vão continuar o ministério de Jesus. Estamos conversando com o Dom Murilo. Você que está acompanhando o programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, pode ir participando com a gente, tá bom? Através do 988060603. Esse é o nosso WhatsApp. Você que está acompanhando ao vivo também, através do nosso Facebook, TV Evangelizar Maringá. TV Evangelizar Maringá. Estou aguardando aqui a sua participação. Com muita alegria, hoje, Dom Murilo aqui junto com a gente, ele que está em visita aqui à Arquidiocese de Maringá. Antes da Arquidiocese de Maringá, o senhor esteve como bispo em qual outra diocese, Dom Murilo? Fui ordenado em 1985 e fui bispo auxiliar de Florianópolis. Trabalhei seis anos com o bispo que me ordenou padre e que, 14 anos depois, me ordenou bispo, Dom Afonso News, em Florianópolis. Depois, assumi a diocese, em 1991, de Ponta Grossa, onde também conheci um povo maravilhoso. E servi aquela diocese durante seis anos. E achava que ia ficar lá um bom tempo. Até eu já tinha pensado no meu túmulo quando saiu a minha nomeação para aqui em Maringá. Vim e obendia-se ao Papa, porque eu estou aí para servir a igreja, não para fazer escolhas. E vim para cá e, quando ainda não havia completado cinco anos, saí a minha nomeação para Florianópolis. Posso dizer que eu senti. Eu senti porque eu sentia que ainda teria alguma coisa para contribuir e também para aprender aqui no meio dos Maringaenses. Mas a igreja que vai me dizer onde eu devo trabalhar, não eu que vou escolher. Fui para Florianópolis, já estava há nove anos, então pensei, agora tudo vai se encerrar por aí. Mas aí, nove anos depois, fui nomeado para a Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A primeira Arquidiocese do Brasil. Lá fiquei outros nove anos. E agora, desde o ano passado, em junho do ano passado, o Papa aceitou a minha renúncia, porque a gente deve apresentá-la ao fazer 75 anos. E aí, fiquei emérito e passei a morar na minha congregação em Santa Catarina, na pequena cidade de Corupá, uns 12 quilômetros de Jaraguá do Sul e 70 de Joinville. Nós estamos conversando com o Dom Murilo e falando agora um pouquinho da sua missão lá na Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. É claro que nos vem à mente o momento da canonização de Irmã Dulce. Eu quero conversar com o Dom Murilo também como foi viver este momento lá da canonização de Irmã Dulce. A gente vai conversar sobre esse tema já já. Antes, eu quero trazer essa matéria para você. Assista comigo. O Papa das Reformas acaba de iniciar mais uma, e esta promete ser a mais profunda do pontificado de Bergoglio. O Sínodo dos Bispos, aberto oficialmente neste final de semana, é um chamado para que a Igreja repense o próprio modo de ser e agir sobre temas que instigam e desafiam católicos do mundo todo. Um movimento que começou a ganhar corpo em setembro deste ano, quando a Santa Sé divulgou os documentos preparatórios para o encontro. O feedback que recebemos depois da publicação do documento preparatório é uma confirmação de que são tantas as pessoas no mundo que amam o Senhor, destacou o secretário-geral do Sínodo. Estou profundamente convencido que, para muitos deles, não se trata de uma adesão emotiva, atraídos pelo sonho de uma igreja sinodal. Aqui estamos diante de um modo criado pelo Espírito Santo, que já opera e nos precede nesse caminho que ainda precisamos descobrir. Na abertura dos trabalhos, líderes da Igreja em diferentes partes do mundo foram convidados a dar seu testemunho sobre o significado desse processo de escuta. O Brasil foi representado pelo padre Zenildo Lima, da Arquidiocese de Manaus. O que esperar desse sínodo, se não de encontrar em outras realidades, em outros espaços eclesiais, dinâmicas de convivência que não sejam marcadas pela verticalidade, aonde as experiências de liderança, de cuidado e de governo não sejam exercidas de um modo monárquico, se não de um modo participado. Com a proposta de discutir a própria sinodalidade, o sínodo promete ser o maior movimento de consulta democrática da história da Igreja Católica. O itinerário será articulado em três fases diferentes. A primeira, com início imediato, é a diocesana, que prevê a consulta e participação das populações das dioceses e paróquias ao redor do mundo. Depois, segue a fase continental, um momento de diálogo e discernimento onde serão pontuados os desafios e particularidades de cada continente. A última etapa é a fase universal, em que bispos do mundo todo estarão reunidos em Roma. O encontro conclusivo do sínodo acontece em outubro de 2023. Até lá, a expectativa da Santa Sé é ouvir o máximo de católicos de todo o mundo, que hoje somam cerca de 1 bilhão e 300 mil pessoas. Um esforço que, segundo o Papa Francisco, oferece pelo menos três oportunidades. A primeira é nos encaminharmos estruturalmente para uma igreja sinodal, um lugar aberto, onde todos se sintam em casa e possam participar. Depois, o sínodo nos oferece a oportunidade de nos tornarmos uma igreja da escuta. Por fim, temos a oportunidade de nos tornarmos uma igreja da proximidade, que cuida das fragilidades e pobrezas do nosso tempo, curando as feridas e sarando os corações dilacerados com o bálsamo de Deus. Curando as feridas, resarando o cuore e a frente com o bálsamo de Deus. Estamos de volta neste programa especial, programa Diálogo, hoje aqui no Centro de Espiritualidade Rainha da Paz, recebendo o arcebispo emérito da Arquidiocese de Salvador, na Bahia. Ele, que já esteve aqui conosco também, que foi o nosso arcebispo, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger. Dom Murilo, falando um pouquinho da missão do senhor na Arquidiocese de Salvador, lá na Bahia, como foi para o senhor viver este momento da canonização de Irmã Dulce? Eu começaria lembrando Florianópolis. Quando estava terminando o tempo de bispo auxiliar, e começando já em Ponta Grossa, Paulina do coração agonizante de Jesus foi beatificada pelo Papa em visita a Florianópolis. Vida esses percursos todos, volta a Florianópolis em 2002, ela é canonizada, e ela me acompanhou, porque os santos continuam evangelizando, e muito. Vou para Salvador, a cidade se chama Salvador, Arquidiocese, São Salvador da Bahia. Para lá, não estava nem um mês lá, a Dulce dos Pobres foi beatificada. Foi um momento solene, eu pensei, que bom, vou ter uma bem-aventurada, nascida em Salvador, que cuidou de pobres, vou participar. E eu nunca, não a conheci, nunca tive contato pessoal com ela. Aí me obriguei a estudar muito, a ler tudo, visitar os lugares, a sua obra, obra social Irmã Dulce. E aí a superintendente das obras, Maria Rita, sobrinha de Irmã Dulce, me dizia, Ado Murilo, fique tranquilo, o senhor não vai sair daqui sem vê-la canonizada. Não dizia, mas é impossível, uma canonização é difícil, o milagre tem que ser cinco anos depois que ocorreu, e comprovar, e leva anos, leva séculos a ver. E realmente, parecia impossível, aconteceu. Como foi o milagre de uma pessoa cega, que não podia ver, por um glaucoma terrível? Foi fácil, depois ela começou a ver, sem a cura do órgão. Se ela, esse, esse senhor, se ele for qualquer oftalmologista, ele vai examinar, ele vai dizer, o senhor não pode ver, não tem condições de ver, por isso, por isso, por aquilo. E ele vê, normalmente. E aí houve a preparação, o milagre foi reconhecido pelo Papa Francisco, foi marcada a data, fomos a Roma, depois recebemos a imagem, fizemos uma festa lá em Salvador. E aí uma coisa impressionante, Santa Dulce dos Pobres é uma dessas santas ou santos que entraram no coração do povo, tipo São Francisco de Assis, Santo Antônio, Santa Rita de Castro, porque tem outros santos mais intelectuais, outros são mais isso, aquilo, mas é esses santos que entram no coração do povo. Porque lá com a irmã Dulce aconteceu o seguinte, muita gente a conheceu, ela andava muito na rua, sempre pedindo para poder manter as obras. Muita gente ia atrás dela pedindo para ser acolhida no hospital, e ela nunca disse um não, ao contrário, queria que todos fossem recebidos. Além disso, a nova geração nasceu em casa ouvindo falar de irmã Dulce, que ela fez isso, que atendeu o papai, que deu um lugar quando a mamãe estava doente. Então, foi uma explosão de alegria a sua canonização. E quando eu digo que os santos continuam evangelizando, é nesse sentido. As pessoas continuam lendo a sua obra, acompanhando seus feitos, e querem saber por que ela teve e tem esse lugar de destaque. Vai descobrindo a amizade de Santa Dulce com Jesus por causa dos pobres. Porque para a irmã Dulce, atender os pobres não era um problema. Ah, tem que atender, que dor de cabeça, que cansaço. Não, ela via nos pobres Jesus. Então, era fácil para ela atendê-lo, porque era a Jesus que ela estava atendendo. Que ele disse, aquilo que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, foi uma graça especial que eu recebi, graça. Nada merecimento meu, o que eu fiz? Ela que me ajudou a me santificar com o seu exemplo, com o seu testemunho, com a sua dedicação aos necessitados. É bom demais conversar com o Dom Murilo, né? Ele que está aqui junto com a gente na TV Evangelizar, nesse programa especial, hoje direto aqui do Centro de Espiritualidade Rainha da Paz, localizado na cidade de Maringá, aqui no estado do Paraná. Você que nos acompanha também em todo o Brasil, através do YouTube da TV Evangelizar, TV Evangelizar Oficial. Se você não está seguindo ainda, TV Evangelizar Oficial. É só você seguir também para participar com a gente. O nosso arcebispo, Dom Frei Severino Clasen, com o seu momento de reflexão dominical, aqui na programação da TV Evangelizar. Dom Severino, seja muito bem-vindo. Boa tarde! Em cima dos amigos e amigas, minha saudação de paz e bem. Nesse 29º domingo do tempo comum, somos chamados a uma igreja da comunhão, caminhar juntos. O Papa Francisco nos convoca para fazer uma grande reflexão. Todos os cristãos, os católicos, são chamados a participar, opinar. Queremos ouvir, queremos dar atenção, queremos deixar falar, para que assim, na escuta também do Espírito Santo, possamos caminhar para uma igreja sinodal. É o sínodo que o Papa está convocando. E por isso, hoje, aqui em Maringá, às 15h, teremos a Santa Missa da abertura do sínodo, a participação da nossa arquidiocese com o sínodo que o Papa está convocando. E diz o documento de preparação para este mutirão que chamamos de sínodo. O documento preparatório nos lembra o contexto em que este sínodo está ocorrendo. Numa pandemia global, conflitos locais e internacionais, impacto crescente das mudanças climáticas, migração, várias formas de injustiça, racismo, violência, perseguições e crescentes desigualdades em toda a humanidade, para nomear alguns. A igreja é chamada a fazer um exame de consciência diante desta realidade em que o mundo está, porque a missão da igreja é anunciar a paz, o evangelho da esperança, da alegria. Esta é a nossa grande missão. Ao convocar este sínodo, caminhar junto, comunhão, igreja de comunhão, participação, o Papa Francisco convida toda a igreja a refletir sobre um tema que é decisivo para a sua missão. É precisamente este caminho de sinodalidade que Deus espera da igreja do terceiro milênio. A arquidiocese de Maringá, fiel ao seu pastor, o Papa Francisco, caminha junto, em comunhão, convocando todas as pessoas de boa vontade para contribuir na busca do novo normal, para fazer valer a profecia do profeta Isaías. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre suas culpas. Está lá em Isaías 53, versículo 11. Como igreja, somos comprometidos a viver os ensinamentos do Senhor e professar a fé, a fidelidade e comunhão de vida com o nosso pastor. O mês de outubro, o mês missionário, somos convocados para assumir com coragem a caminhada de revisão e deixar o Espírito de Deus guiar a igreja. Juntos, em oração, escuta, reflexão, estudo, diálogo, inspirado pela força e alegria do Evangelho, traçar novos rumos para superar as dores da humanidade, recuperar a fraternidade, fortalecer a igreja, sinal sacramental da presença de Jesus Cristo no meio de nós. O texto preparatório ainda afirma Todos nós somos chamados, em virtude do nosso batismo, a ser participantes ativos na vida da igreja. Nas paróquias, pequenas comunidades cristãs, movimentos leigos, comunidades religiosas e outras formas de comunhão, mulheres, homens, jovens, idosos, Todos somos convocados e convidados a escutar uns aos outros para ouvir os impulsos do Espírito Santo que vem para guiar os nossos esforços humanos, dando vida e vitalidade à igreja e conduzindo-nos a uma comunhão mais profunda para a nossa missão no mundo, diz o Papa. Dessa forma, provamos nossa obediência a Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Esta é a igreja que queremos, comunhão, participação e missão. Por isso que tenhamos no dia de hoje, abertura, o convite inicial para nós sermos uma igreja mais participativa. Lembro que a igreja não é uma democracia, mas ela é o seguimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e para isso todos somos chamados em comunhão, sabedoria, obedientes ao magistério, sermos também fiéis a Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda um dia favorável em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui no programa Diálogo Hoje Especial, direto do Centro de Espiritualidade Rainha da Paz, hoje conversando com Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, e ele que está aqui na cidade de Maringá, hoje conversando conosco, isso é bom demais, né minha gente? Você que está participando, estou vendo a sua participação chegando 988060603, através do Facebook também, TV Evangelizar Maringá, TV Evangelizar Maringá. Dom Murilo, nós estamos aqui na TV Evangelizar, que é uma TV hoje que está no Brasil inteiro, graças a Deus, nós temos a graça de ter aqui, também na cidade de Maringá, e o Senhor que tem grandes marcas também na comunicação, aqui na Arquidiocese de Maringá. Eu também faço parte da Rádio Colmeia, já há quase 20 anos, e esta emissora que o Senhor também começou, que na época que o Senhor era ser bispo, adquiriu a rádio, era um apaixonado também pelos meios de comunicação, era não, é um apaixonado, fala muito bem, está sempre em contato com os meios de comunicação. Como o Senhor hoje analisa todo esse trabalho de comunicação que está sendo desenvolvido pela Igreja no Brasil? Eu vejo uma rádio, uma emissora de rádio ou de televisão católica que transmite o pensamento da Igreja como uma paróquia, uma paróquia virtual. Tem os seus paroquianos, os seus fiéis espalhados, e nem imagina, porque Jesus mandou evangelizar sobre os telhados, isto é, para todo mundo, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Sim, eu não posso então me contentar em evangelizar aquele que vem na Igreja, que é muito importante valorizar essa presença, acolher, ensinar, apoiar, mas há muita gente que não vem, ou por preconceito, ou por preguiça, ou sei lá por que motivo, ou por falta de informação. Mas através dos meios de comunicação social, a gente consegue entrar em casas onde não entraria, em corações que também a gente não conseguiria atingir. E ali lança a semente. Eu penso que a semente de Deus, a palavra de Deus, ela tem força em si. Não sou eu que vou dar força a ela. A minha função, e a de todo cristão, discípulo de Jesus, é espalhar sementes, é lançá-las. Depois, na hora certa, o Espírito Santo vai germinar. E quantas vezes, aquilo que você, por exemplo, viu na televisão católica, ou viu numa rádio, numa emissora, uma mensagem, tocou você, mas ficou ali. De repente, por causa de uma experiência que você viveu, o acontecimento ocorrido, aquilo volta, você diz, é mesmo. E aquilo frutifica em comportamento, em decisões. Então, por isso digo, essa é a nossa missão, semear o mais possível e deixar que a semente, ela tem uma vinda própria, porque é de Deus. E quando a gente semeia com a força de Deus, é irresistível. Por isso eu acho tão importante a igreja ter agora essas redes sociais. E ainda hoje eu falava para os padres aqui do Retiro. Graças a Deus, nós temos muitos jovens católicos amadurecidos que estão usando as redes para evangelizar. É um campo novo, onde eu sou muito pequeno, muito limitado. E vocês jovens dominam isto. Então, usem essas ferramentas para levar o Evangelho. Não para se promover, não para ser conhecido, não para bater o palmo para você, isso é secundário, é palha. Mas para anunciar Jesus Cristo, que é a nossa missão. E graças a Deus, então, essa consciência foi que eles tem mando o corpo no Brasil. E hoje são vários os canais de televisão, as emissoras, e fortificando-se sempre mais a presença de uma mensagem boa nas mídias sociais. Esse é o arcebispo emérito de São Salvador, na Bahia, conversando com a gente. Nós vamos de música. Já já a gente volta direto aqui do Centro de Espiritualidade Rainha da Paz, conversando com o Dom Murilo. Vamos cantar! Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti E hoje nós estamos aqui no Centro de Espiritualidade Rainha da Paz É muito bom poder conversar com o Dom Murilo Ele que está aqui conosco participando do programa Diálogo na TV Evangelizar Você continua participando, tá? Vai compartilhando aí você que está assistindo Para Maringá, para mais de 40 cidades em canal aberto Também através das TVs por assinatura E você também que nos acompanha pelas redes sociais Vai compartilhando através do Facebook TV Evangelizar Maringá TV Evangelizar Maringá Claro, nós estamos conversando O Dom Murilo já conversou com a gente Falando da sua missão como bispo, como arcebispo Já passou por tantos lugares Florianópolis, Ponta Grossa, Maringá, Salvador Aonde está atualmente Dom Murilo? Aonde ele está morando? Diga para nós, Dom Murilo Eu acho que vou começar dando um prêmio Para quem souber onde é que é esse lugar que eu moro Corupá Corupá é um pequeno município de Santa Catarina ao norte 16 mil habitantes Capital catarinense da banana Uma cidade de caçoeiras belíssimas São umas 15, 16 E uma cidade de um povo muito trabalhador Cidade das Orquídeas também E ali a minha congregação A congregação dos padres, do sagrado coração de Jesus Tem um antigo seminário que já tem 91 anos Ali eu estudei Quando eu entrei no seminário, fiquei sete anos E quando se tratou então De saber onde é que eu vou morar Eu pensei Eu vou voltar para a minha congregação Porque eu sou religioso Deixei a vida de comunidade da minha província Quando a igreja me pediu para ser bispo Para servi-la de outra maneira Agora que esse serviço A frente de dioceses terminou Eu penso Eu posso servir a igreja de outra maneira E aliás É o que o Papa Francisco Nos falou a nós bispos Uns cinco anos atrás Ele escreveu uma carta Dizendo assim É necessário Aprender a despedir-se A pessoa não pode pensar Ficar no cargo o tempo todo Há outras maneiras de servir a igreja Então, por exemplo Agora eu vejo Que um serviço que eu posso prestar à igreja É pregar retiro para padres Alguém pode dizer Por que não para religiosos? Por que não para leigos? Porque eu fiz opção Para pregar para padres Que eu sei que é mais difícil Um bispo encontrar um pregador para padres Do que ia encontrar para religiosos Religiosas ou leigos E eu digo isso por experiência própria Que eu precisei muitas vezes Procurar um pregador e passei mal E os padres aceitam muito o bispo Então, eu penso assim Que eu acho que É importante eu usar esses meus talentos Que não são muitos Mas usá-los para evangelizar os padres Então, de Corupá Como está a 70 quilômetros de Joinville É fácil ir lá Preciso pegar aviões E pegar a BR-101 Então, ali eu moro Ali eu estudo Convivo em comunidade Rezo com a minha comunidade E estou lendo muito Coisa que, como bispo Nem sempre eu pude fazer Como eu desejava Então, eu pude fazer leituras Que há muito tempo Havia me programado E que agora faço com muita alegria E ali, então Assim, eu sirvo a igreja Da forma que eu posso servi-la E que ela necessitar de mim Você está percebendo Que Dom Murilo Voltou às suas origens Padres do Sagrado Coração de Jesus Conhecidos os padres deunianos E hoje, atualmente Nós temos como arcebispo Dom Frei Severino Clasen Da Ordem dos Frades Menores Então, o senhor Voltou para as suas origens E agora está novamente Com a sua comunidade Dos deunianos Vivendo novamente Toda essa espiritualidade Junto com os seus Confrades, Dom Murilo Sim E eu me oriento Por um pensamento De Santo Agostinho Que dizia assim Para os outros Eu sou bispo Com vocês Eu sou cristão Então, na minha comunidade Eu sou um membro Eu faço questão De deixar claro Que eu sou ali Um religioso Claro, revestido De uma responsabilidade De um poder episcopal Que exerço Quando estou chamado A ordenar aqui e ali Mas eu quero deixar claro Que ali eu não sou Que não quero ser tratado De forma diferente Porque eu sou bispo Senão eu nem iria para lá Eu aceitei E quis ir para lá Porque eu sabia Que me aceitariam Com muita simplicidade E o mais interessante É o seguinte Eu fiquei fora Da vida comunitária Da congregação 35 anos Olha uma vida Nesse tempo Teve gente que nasceu Cresceu Estudou Foi ordenado padre Já trabalha há vários anos Então grande parte Daqueles com quem eu convivo São de gerações posteriores Mas me acolheram Com a maior naturalidade E me sinto tão bem com eles Isso é o bonito Da vida religiosa A gente ali é um irmão Tratado como irmão E aprende muito Como irmão Com aquela simplicidade Que tem Do que o salmista Diz Como é bom Como é agradável Os irmãos Viverem juntos A nossa conversa especial Hoje com o Dom Murilo Nós vamos ao breve intervalo A gente volta A gente continua conversando Com o Dom Murilo Krieger Ele que está aqui Na cidade de Maringá No final do programa Também Nós estamos aqui Na capela Das irmãs Da congregação Do Santo Nome de Maria No finalzinho Dom Murilo também Vai dar uma bênção especial Fazer uma oração Por você E por toda a sua família Mas como nós estamos Aqui em Maringá Todos nós temos Uma marca Que conhecemos Dom Murilo Todos nós temos Uma lembrança De Dom Murilo Qual será a principal Lembrança Que Dom Murilo tem Da Arquidiocese de Maringá Quando perguntam Para ele Como é a Arquidiocese de Maringá Qual a principal Lembrança Que o senhor tem Sobre a Arquidiocese de Maringá O que Dom Murilo responde Ele vai responder Já já Após o intervalo Programa Diálogo Especial Com Dom Murilo Krieger Direto aqui Do Centro de Espiritualidade Rainha da Paz Que bom saber Que você está participando Desse programa todo especial Entrando em contato Conosco Pelo WhatsApp 988060603 988060603 Através também Do nosso Facebook TV Evangelizar Maringá Dom Murilo aqui Junto com a gente Hoje com muita alegria Quando perguntam Para o senhor Qual a principal Lembrança Que o senhor tem Uma marca Da Arquidiocese de Maringá Qual é a tua resposta Dom Murilo? São muitas as lembranças Mas uma característica Que marcou muito A minha vida Desde que eu cheguei aqui É de um povo Alegre e acolhedor Eu logo me senti em casa Acolhido assim Com muita alegria E eu vi Que eu me senti logo em casa É verdade que no começo Eu me sentia Muito pequeno Até Eu me lembro muito bem Da noite da minha chegada 11 de julho De 97 Quando Estava no fundo Da catedral Para entrar Porque todos Bispos, padres Diáconos já haviam entrado E olhando aquela igreja Imensa Aquele povo Que me olhava Com tanta expectativa Me deu assim Um pouco de Não vou ter medo Mas de receio Meu Deus Como é que eu vou Cuidar desse povo Mas a acolhida E a alegria de todos Me tocaram profundamente E assim Desde o início Eu não tive muito trabalho De adaptação Mesmo porque também Eu tenho um lema Guiou a minha vida O meu coração Deve estar Onde estão os meus pés Em Marigá Estou aqui Penso aqui Onde eu trabalhei Onde eu trabalhei antes Tudo isso Passou Não que eu deixe de amar De rezar por eles Depois saio daqui Fui para Florianópolis Fui para Salvador Em cada lugar É aqui que Deus me colocou Aqui que eu devo servi-lo Não sou Eu sou assim De guardar Belas lembranças Mas não de apego Às saudades Que me paralisariam Eu penso O povo daqui Quando eu cheguei Tem o mesmo direito De receber o meu amor Como aquele de Ponta Grossa Recebeu E assim foi em outros lugares Também Então Eu guardo muitas lembranças Mas essa de ter sido Bem acolhido Desde o início E da alegria do povo Essa foi particularmente Marcante para mim Nós temos várias recordações De Dom Murilo E nós sabemos que Dom Murilo É um bispo muito mariano Ele tem um amor muito grande Por Nossa Senhora A gente vai falar Sobre a grande espiritualidade Mariana que Dom Murilo tem O papel de Nossa Senhora Em toda a vida De Dom Murilo Krieger Antes Eu quero que você assista Essa matéria comigo Acompanhe agora O câncer de mama É o tipo mais comum Em mulheres no Brasil E também A causa mais frequente De morte entre elas A cada ano 66 mil novos casos São diagnosticados E nessa luta A mamografia É o exame Essencial Para aumentar As chances de cura A mamografia É um exame Que fornece Para o especialista Uma imagem da mama E ela é tão importante Para a mulher Porque ela é capaz De identificar lesões Que ainda não são Perceptíveis Para o especialista Nem no exame físico E nem através De outros exames Então a mamografia Basicamente Ela procura Microcalcificações Que é a fase primária Do desenvolvimento Do câncer de mama Na grande maioria Das mulheres Então sendo possível Fazer diagnóstico precoce A gente sabe atualmente Que o diagnóstico precoce Através da mamografia Atinge taxas de cura Cerca de 90% Das pacientes Que fazem esse diagnóstico Nas fases iniciais O problema é que Com a pandemia A preocupação Passou a ser outra doença A covid-19 E com isso As mamografias Foram deixadas de lado A procura Por esse tipo De exame Nas clínicas Diminuiu muito O que também Reduziu as chances Do diagnóstico precoce O ano passado A gente teve um dado Oficial Que estimou Uma queda No número De mamografias Realizadas Em cerca de 50% Foi 48% O número Que veio Além da queda Também de visitas Ao ginecologista Especialista Que tudo isso Acaba nos levando A esse atraso Do diagnóstico A Sibéria Sempre cuidou Da saúde Mas deixou De fazer os exames No ano passado Após o início Da pandemia Ao retomar A rotina Neste ano Descobriu Um nódulo No seio Em 2021 Início do ano Falei Vou cuidar Um pouquinho Da minha saúde Fiz diversos exames Com diversos especialistas Entre eles A ginecologista E que me pediu Todos os exames Que comumente Eles costumam pedir E aí Acusou O câncer De mama E aí A partir disso Já comecei Já iniciei O tratamento O qual Eu tenho Já estou Praticamente Na metade A Sociedade Brasileira De mastologia Recomenda A mamografia Anual A partir Dos 40 anos Já o Ministério Da Saúde Preconiza O rastreamento Duas vezes Por ano A partir Dos 50 anos Um protocolo Que não Pode ser Deixado De lado Coloque Seu exame Em dia Procure Seu especialista E cuide-se Procurem Fazer os exames Mesmo Nesse período Priorizem A saúde Porque É a chave Do sucesso Diagnóstico Precoce Que bom Saber que você Está aqui Na TV Evangelizar É bom Demais Estarmos Juntos Conversando Hoje Com Dom Murilo Krieger Um arcebispo Que tem Um grande Amor Também Por Nossa Senhora O papel De Nossa Senhora Durante toda A sua Caminhada Do Murilo Quando Falamos De Nossa Senhora Qual É a Experiência Que o senhor Pode levar Cada Telespectador Que está Nos acompanhando Da sua Missão Também Da sua Espiritualidade Mariana Dom Murilo Eu penso Que de Maria Eu guardo Uma lembrança Muito forte Que foi Muito bem Resumida Por aquilo Que o Conselho Vaticano II Falou E escreveu De Maria O capítulo Oitavo Da Lumen Gentium Que é A Constituição Dogmática O documento Mais importante Do Vaticano II Se intitula Assim A Mãe De Jesus No Mistério De Cristo E da Igreja Então o papel Da Igreja Não é enaltecer Maria Por enaltecer É conhecer O que é que Deus Pensa dela E isso Tem que conhecer E qual o lugar Dela na Igreja Ora Tratava-se De preparar Uma mãe Que daria Que geraria O seu filho Que ela Aquele que seria Eternamente Filho do Pai Eterno E também Filho de Maria Então Enriqueceu Com todos Os dons Que o Pai Poderia lhe dar Basta ver A grandeza De Maria O seguinte fato Além desse convite Para ser mãe De Jesus Ela Foi a primeira Pessoa Primeira criatura A saber Que Deus É Pai Ninguém sabia Deus é Deus Aquele Potente O Eterno Longe Criador E ela Soube que Deus É Pai E é Pai Porque tinha um filho Ninguém sabia Que o Pai Eterno Tinha um filho Mas Ninguém sabia Da existência Do Espírito Santo Quando Maria Perguntou Mas como se fará Isso Eu ser mãe Filho de Deus O Espírito Santo Descerá sobre ti E te cobrirá Com a sua sombra Disse o anjo Então a primeira Pessoa A saber Daquele que é O dogma Mais importante Da igreja A Santíssima Trindade Claro Porque Deus Quis lhe dar Um lugar especial Então a igreja Não pode inventar Coisas sobre Nossa Senhora Mas não pode diminuir Não pode Olhar para Nossa Senhora Com um olhar Como se fosse Uma pessoa qualquer Não é uma pessoa qualquer Aos olhos de Deus Ela é especial E aí Cabe-nos então Respeitar essa escolha De Deus Adorar o plano De Deus E louvá-lo Porque como Maria Mesmo Cantou no Magnífico O Senhor Fez em mim Maravilhas Maria reconheceu Que era o que era Não por mérito próprio Não porque ela Tinha feito isso Tinha feito aquilo Não Ela disse mesmo Deus olhou Para pequenez De sua serva Olhar, olhar Olhou Agora como ela Se humilhou Isto é Se colocou Sob a proteção De Deus Reconhecendo Que Deus é que é tudo Deus a elevou Ele faz isso Abaixa os orgulhosos Eleva os humildes E mais ainda Depois de ter Acompanhado Jesus Na cruz Jesus podia ter Dito para ela Lá do alto da cruz Olha minha mãe A senhora foi Muito especial Na minha vida Fiel Até agora Até aqui Me vendo morrer Sendo flagelado A senhora está aí De pé Jesus não disse isso Disse o contrário Jesus teve o pensamento Sobre nós E pensou Esses meus irmãozinhos Por quem Estou derramando Meu sangue Preciso de uma mãe Como eu tive E aí teve a ousadia De nos dar Como filhos A Maria Eis o teu filho João nos representava Eis a tua mãe Disse a João O que que fez João? Tomou Nossa Senhora Diz o evangelista João E a levou para a sua casa Levou para a sua intimidade Levou para a sua vida É isso que somos chamados A fazer com Nossa Senhora Ela nunca Nunca Vai ofuscar A imagem de Deus Ela não sabe o que Ela nos Direciona para si Ela não nos Prende a si Ela vai dizer Aquilo que está aqui Bem escrito aqui Fazem tudo O que Ele vos disser Ela não tem Um desejo próprio Um plano próprio O plano dela É que a gente conheça Jesus Porque ela sabe Quanto nós custamos Para o seu filho Ela viu Ela sentiu o sangue Em suas mãos O sangue de seu filho Então se há uma coisa Que Nossa Senhora quer É que a gente ame Jesus Podemos esquecermos dela Mas não de Jesus E claro Como é que a gente vai se esquecer Daquela Que nos direciona a Jesus E temos que Aliás Me lembro que uma vez Num programa de televisão Alguém me perguntou assim Mandou a pergunta Não moriram? O senhor não acha Que a igreja católica Exagera no papel Que dá a Maria? Eu disse Olha No final de sua vida Jesus disse assim Amai-vos Como eu vos amei Como eu Então a gente tem que olhar Para Jesus Ver como ele ama O irmão E como ele ama A Nossa Senhora Então no dia Que um católico Amar Nossa Senhora Mais do que Jesus a ama Aí estaria exagerando Mas isso é impossível Ninguém vai conseguir amá-la Como ele amou Porque ela sempre disse sim A Deus Nós estamos conversando Hoje com o Dom Murilo Krieger Daqui a pouquinho Tem o nosso momento De oração Hoje direto aqui Do Centro de Espiritualidade Rainha da Paz Com o Dom Murilo Krieger Com uma benção especial Para você E para toda a sua família Dom Murilo Nós estamos aí Voltando às nossas atividades normais Quase normais Né? Esse novo normal Que nós estamos conseguindo Retomar algumas atividades Como o Senhor vê Esta pós-pandemia Como que o Senhor analisa Esse momento Como que o Senhor acredita Que vai ser Essa pós-pandemia E como nós cristãos também Devemos agir nesse momento Eu tenho uma preocupação Uma preocupação Que eu resumo assim Será Que saberemos aproveitar As lições Que o tempo de pandemia Está nos dando Quantas lições Da nossa fragilidade Da nossa interdependência Um pega a Covid E transmite para outros Da necessidade De solidariedade Da necessidade De colocarmos A inteligência Que Deus nos deu A serviço do outro E graças a Deus Temos médicos Enfermeiros Cientistas Que fazem o melhor Para dar uma busca De solução E a minha pergunta Será que estamos aproveitando? Então não podemos perder Foi muito sacrifício Está sendo muito sacrifício Para ser uma coisa assim Passageira Temos que estar atentos Porque Também Disto podemos tirar Muitas lições E eu tenho certeza Que se aprendermos O mundo vai crescer Em amizade Solidariedade Em apoio Agora Se não Será uma pena Porque Terá passado Um momento De graça São Paulo diz Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam A Deus Tudo concorre Também Uma pandemia Daqueles que amam A Deus Deus nos dá Graça De tirar lições Das coisas mais negativas O que eu espero Minha esperança É que o ser humano Tenha um pouco De juízo E aprenda Como é bom Poder ouvir Dom Murilo Hoje direto aqui Do Centro de Espiritualidade Rainha da Paz Nós temos música Já já eu volto Junto com você Vamos cantar Salve São José Salve São José Homem justo e bom Esposo e pai Exemplo de fé Viva São José Viva São José Patrono da igreja Pai providente Viva São José No humilde lar Lá em Nazaré Viva São José Vivia de amar O filho Jesus E a sua Maria Do trabalho duro Na carpintaria Ganhava o sustento Ganhava o sustento Que provia o lar De pão e alegria Salve São José Salve São José Salve São José Salve São José Homem justo e bom Esposo e pai Exemplo de fé Viva São José Viva São José Patrono da igreja Pai providente Viva São José Entre tantos homens Entre tantos homens Deus o escolheu Lhe falou em sonhos Tirou-lhe as dúvidas Do coração Deus ouviu o seu sim Que dele pedia E lhe confiou As suas riquezas Jesus e Maria Salve São José Salve São José Homem justo e bom Esposo e pai Exemplo de fé Viva São José Viva São José Patrono da igreja Pai providente Viva São José Patrono da igreja Pai providente Viva São José Estamos de volta Neste programa especial Hoje com Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger Arcebispo Emérito Da Arquidiocese de São Salvador Na Bahia Hoje aqui Na Arquidiocese de Maringá Nós estamos aqui Agradecendo demais A congregação das irmãs Do Santo Nome de Maria Cederam gentilmente aqui As suas instalações Especial a capela Onde nós temos a oportunidade De entrevistar Dom Murilo Dom Murilo Nós estamos No finalzinho Do nosso programa E queremos agradecer Imensamente A participação do senhor Aqui hoje Nos visitando Na Arquidiocese de Maringá No retiro do clero Conversando com o nosso povo Conversando com você Amigo ou amiga Da TV Evangelizar As intenções Que vão chegando Todas as participações E nós queremos De forma especial Que o senhor pudesse Rezar por quem está em casa Pelas pessoas Que estão enfermas Que nos acompanham Pessoas que Estão Com uma causa especial Hoje rezando junto com a gente Nessa programação Que leva Jesus 24 horas Leva a boa notícia E como nós Precisamos De boas notícias Que o senhor pudesse Dirigir a quem está em casa Agora Rezando junto com a gente Que pudesse também Colocar todas Essas famílias Que o senhor Tanto gosta Aqui da nossa região Das mais de 40 cidades E do Brasil Que nos acompanha também Através do Youtube Da TV Evangelizar Para mais de 1 milhão E 500 mil seguidores Se o senhor pudesse Dar uma benção E rezar por todos nós Dom Murilo Eu penso Que o mundo É uma grande via sacra Se a gente percorrer Qualquer casa Bater Perguntar Tem algum problema Algum sofrimento Nessa casa Se a gente tiver paciência Vai escutar Longas histórias Como há sofrimento E o cristão É aquele chamado A ser o bom samaritano A acolher os que sofrem A se debruçar A recolhê-lo E ajudá-lo Através de uma palavra amiga De um momento de paciência De saber escutar Uma pessoa Que está precisando De desabafar De dar uma atenção Aquela pessoa Com quem a gente trabalha Então há muitas maneiras De manifestarmos O nosso amor Isto é De continuar A missão de Jesus Porque o cristão É isso É aquele que vive De tal maneira A ponto de nele Jesus continuar A sua missão O seu trabalho Então quero com essa bênção Especialmente Pensando em você Que está enfermo Que enfrenta Ou enfrentou A pandemia Que sofre as consequências Dela A você que está Desempregado Também por causa Da pandemia Há jovens Que estão Sofrendo muito Porque é próprio Do jovens Se relacionar E toda hora Ouve Não Cuidado As crianças Que a meu ver São as grandes Prejudicadas Com a pandemia Que não tem Aquele relacionamento Que as ajuda A crescer Tanta gente Sofrendo Sobre todas Essas pessoas E sobre aquelas Que você Traz no coração Eu vou pedir Uma bênção Especial do Senhor Porque Ele é Pai Ele nos quer Ver alegres E foi isso Que seu filho Disse Que a minha alegria Esteja em vós E a vossa Alegria Seja completa Senhor Pai Santo Seja Tu Abençoar As pessoas Que estão Nos acompanhando Aquelas Que mais Sofrem Aquelas Que vós Conheceis Bem Quantos Se sentem Sós E abandonadas Despertai No coração De todos O sentimento De amor De solidariedade De interesse Pela vida Do outro Que as pessoas Acolham O vosso Filho Jesus E que vivam Segundo Seus Ensinamentos E que Maria A mãe De vosso Filho Dada Com tanto Carinho Por vós Ela interceda Continuamente Pelos Casais Pelos Jovens Pelas Crianças Pelos Idosos Pelos Enfermos E assim Desça Sobre todos A benção De Deus Todo Poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Fique na paz Do Senhor Jesus Que momento Especial Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger Aqui Nesta conversa Especial Do programa Diálogo Da TV Evangelizar É muito Bom Receber Dom Murilo A nossa Gratidão As irmãs Missionárias Do Santo Nome De Maria Por cederem Aqui As instalações Para que nós Pudéssemos Levar Este programa Tão especial Até a sua Casa Dom Murilo Muito obrigado Pela participação Do Senhor O Senhor Já sabe Não precisa Nem dizer Que é sempre Muito bem-vindo Aqui na Arquidiocese De Maringá Porque um pedaço Do seu coração Também está aqui Dom Murilo Muito obrigado A você Deus os abençoe Sempre Minha gente Eu vou para um breve Intervalo Eu volto Me despedindo De você Já já Aqui nos jardins Da Centro de Espiritualidade Rainha da Paz Esse lugar tão gostoso Que nós temos aqui Na cidade de Maringá Tá bom? Eu volto já já Com você Aqui na TV Evangelizar Música 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 Que bom É estar com você Aqui na TV Evangelizar Programa Diálogo Nosso programa Sempre muito especial Hoje mais especial ainda Que conversa Maravilhosa Com Dom Murilo Krieger Ele que já foi Nosso arcebispo Maringá Tem um carinho Muito grande Por Dom Murilo A TV Evangelizar Tem um carinho Muito grande Por este grande arcebispo Hoje é arcebispo emérito Da Arquidiocese De São Salvador Na Bahia E ele está Morando em Santa Catarina Novamente Com os seus amigos Da congregação Dos Padres Deonianos E é sempre muito bom Conversar com o Dom Murilo Minha gente Muito obrigado Pelo seu carinho Obrigado pela sua amizade Que Deus te abençoe Sempre mais Excelente final de semana A gente se encontra Sempre aqui Na TV Evangelizar Não se esqueça Esse programa acontece Graças a sua generosidade Obrigado a você associado Se você ainda não é Ligue agora 41-321-6060 41-321-6060 Para que você possa nos ajudar A evangelizar Um grande abraço Que Deus te abençoe E até mais Fique na paz Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe A CIDADE NO BRASIL